Um homem que trabalhava em uma fazenda foi morto a facadas em Garapé Grande. Suspeito se apresentou à polícia e foi liberado. Um homem identificado como Jefferson Araújo Silva, de 28 anos, foi assassinado na última segunda-feira, dia 25 do mês de dezembro, no povoado Cariri, em Garapé Grande, a 300 quilômetros de São Luís do Maranhão. Após ser ferido com várias facadas, Jefferson foi levado ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. O suspeito da ação criminosa foi identificado como Manuel Barros da Silva. Ele se apresentou na delegacia como um advogado e foi liberado. Segundo a polícia, não havia elementos suficientes para a prisão dele. A vítima trabalhava em uma fazenda cuidando de animais. Testemunhas ainda deverão ser ouvidas. O crime está sendo investigado pela delegacia lá de Pedreiras. Posteriormente, o delegado responsável pelo inquérito deverá requerer à justiça a prisão temporária ou preventiva do suspeito. Como eu sempre digo, as brechas na lei, o nosso código penal ultrapassado, infelizmente, favorece e facilita a vida de bandidos. Eu sou o William Vieira e esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente. Já foi lá no nosso Instagram, William Vieira da TV Oficial.